Os adesivos do Major de Katowice 2014 holográficos são os mais raros do CSGO, os mais caros, os que são mais procurados, tem mais demanda E hoje o vídeo é a respeito deles, eu vou responder exatamente essa pergunta aí do título Quantos adesivos de cada 2014 soltos ainda tem por aí? Não é uma pergunta fácil de responder, a gente precisa de dados, de estatísticos Eu tive que fazer uma rápida pesquisa aqui pra vocês, já deixa o like aí pra fortalecer esse vídeo e pelo algoritmo Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código O fato é que esses adesivos aí, Titan, Risen, Libby Power, são muito populares Agora que a gente tá na época de Major, várias skins insanas com Quests Esses adesivos aí tão aparecendo, que faz provavelmente eles valorizar ainda mais nos próximos meses E a primeira pergunta que eu quero responder pra vocês é o seguinte Nesse site CantorDev a gente pode não só saber quantos adesivos existem de cada um deles E juntando todos os adesivos soltos por aí desses 16 times aqui Que foram os times que classificaram lá no Major de 2014 como Challengers e Legends E a gente tem aproximadamente 1.300 stickers Esse número passa um pouco, vamos dizer entre 1.300 e 1.400 Tem também aqui muitos stickers banidos, mais de 500 stickers que confirmados estão banidos Sendo que o sticker que mais existe é o NIP e também é o mais barato E o mais raro é o iBuyPower com apenas 37 iBuyPower soltos pelo mundo E tem um motivo por trás disso Vários crafts aconteceram nesse ano com os iBuyPowers Como essa nova HAL que levou 4 iBuyPowers embora Essa Gangner que levou um iBuyPower embora no Scope Essa Kax Ray feita também esse ano que levou 4 iBuyPowers Teve também o Wild Lotus com 4 iBuyPowers E teve essa outra aqui também que levou um iBuyPower aqui com menos Pac-Man O iBuyPowers é o adesivo mais raro, é o segundo adesivo mais caro Aproximadamente 45 mil dólares Seguido do Titan que tem uns 51 soltos também De 45 mil a 50 mil dólares E o terceiro mano, é do Navi, que da hora Eu espero aí que a Navi ganhe esse Major Eu tô torcendo pra FURIA obviamente Mas a Navi é a favorita e se ela ganhar e mais pessoas aplicarem adesivos da Navi Pode ser até um bom investimento Logo depois tem o Hellraiser com 59 Reason com 64, Dignitas com 68 A partir daqui já são adesivos mais baratos Que tem uma chance um pouco menor de ficarem escassíssimos Digamos assim né, igual é o iBuyPower Tem realmente uma chance de sumir, de desaparecer De sobrar nem sei lá, 10 Então os safe bets aqui né, os stickers mais insanos realmente são iBuyPower, Titan e Reason Porque são os três mais caros E são praticamente os mais raros aqui entre esses Você pega aí, são 1300 adesivos entre todos E só existem 37 iBuyPower, 50 Titan É um número bem baixo Outros também tem um destaque legal ó Um ano atrás a gente tinha 79 Dignitas Agora só 68 Menos 11 num ano Um ano atrás tinham 81 LDLCs Agora 75, menos 6 O Hellraiser foi de 67 pra 59 Oito adesivos aí aplicados E assim vai manos Galera que é lá da China aplica muitos adesivos nessas armas Eles vão valorizando E aqui nesse vídeo vocês conseguem ter uma ideia aí Do qual é o mais raro, qual é o mais caro Não esquece de dar um likezão aí antes de ir embora Comenta aí se alguém quiser um vídeo mais detalhado aí a respeito dos preços adesivos E também Cato 2015 E outros adesivos como por exemplo os raríssimos de Boston 2018 Tipo da FNX A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Um abraço e falou